Nós estamos aqui no aeroporto recebendo aqui o ministro que vai falar um pouco desse prestígio que ele vem hoje para a unidade de pronto atendimento em Timon. Ministro, Timon está sendo contemplado com a UPA, é um grande benefício para os timonenses. Timon tem sido vista pelo governo federal e pelo governo do estado com olhos de amigos e a prefeita do município é uma realizadora incansável. Esta obra que está sendo inaugurada hoje, o hospital, o grande hospital de pronto atendimento significa um alívio para a saúde do povo de Timon e tantos outros benefícios estão sendo carreados para cá. Ainda ontem a prefeita esteve comigo em Brasília, sempre atenta aos interesses do município de Timon, sempre cuidadosa com a sua gente, reivindicando uma ajuda minha para a liberação de recursos que estavam previstos no orçamento. E eu posso dizer que a prefeita foi feliz, tomamos algumas previdências com ela junto e já hoje o município deve estar recebendo uma parcela de 3 milhões de reais para asfaltar algumas ruas da cidade de Timon. Eu diria que somente um administrador com esse cuidado e essa atividade permanente logra êxito como este que a prefeita conseguiu. Existe Timon, programa Luz para Todos, que já contemplou praticamente 95% já fez essa cobertura. Você acredita que Timon seja uma cidade exemplo no Maranhão? Nós temos mais de 95%, nós temos quase 100% aqui. Eu tenho dito com frequência que o meu grande objetivo do Ministério de Minas e Energia é fazer com que nenhum maranhense, além dos brasileiros de um modo geral, porque eu cuido de todos os brasileiros, mas nenhum maranhense prossiga vivendo na escuridão. Aqui em Timon nós estamos chegando quase a 100% até o final da administração municipal, desta administração municipal de Timon, nós teremos 100% de cobertura. E aí sim, Timon se transformará numa cidade modelo entre 5.500 municípios do Brasil. A imprensa do sul do país divulgou essa semana que o senhor poderá ser o futuro novo presidente do Senado Federal. Existe essa possibilidade? Veja, o Senado Federal, o Congresso Nacional, é um dos poderes da República. Nós temos três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Os três presidentes são iguais entre si pela Constituição Federal. Eu já fui presidente do Senado Federal, já fui o presidente do Congresso Nacional. Há um certo movimento no sentido de que eu devo voltar até para uma pacificação geral dos ânimos que andam um pouco exaltados no poder legislativo brasileiro. Esta é uma hipótese que nós estamos examinando. Eu gosto de ser ministro de Minas e Energia, um dos melhores ministérios do Brasil, mas se for este o meu destino, se for esta a minha missão, no sentido de ajudar o Brasil, eu estou pronto sempre a prestar a minha contribuição. Como se sabe, eu sou senador, eleito em 2010, reeleito pela quarta vez, eu sou senador. Existe hoje no Senado, em 81 senadores, apenas três com mais de quatro mandatos, com quatro mandatos senadores. É o senador Sarney, em primeiro lugar, que tem cinco mandatos, o senador Pedro Timon e eu. Então, eu tenho um trânsito realmente muito bom com os meus companheiros do Senado e posso contribuir para que essa situação, de fato, entre em uma perfeita e total normalidade. Ok, ministro, muito obrigada, sejam bem-vindos. Eu também estou ao lado aqui da prefeita municipal de Timon. Então, professora, a UPA chega em Timon para também auxiliar na questão da rede de atendimentos que já existe no município. É verdade, é um dos grandes projetos nacionais. A UPA é uma unidade de pronto atendimento que busca, no primeiro momento, a estabilização do paciente. E é uma unidade que já está pronta em Timon há bastante tempo. Para a governadora, com todo o cuidado, para abrir a UPA só com condições de fazer o atendimento de referência e contra-referência, que é muito importante, para saber para onde direciona o paciente. E hoje, finalmente, aqui nós estamos alegres, muito felizes com a presença do nosso ministro Lobão, ministro do Maranhão, do Brasil. E que você já fala agora, se caminha já essa ideia de ir para presidir o Senado. Isso é sinal do prestígio, da temperança desse grande político do Maranhão. E nós, com a governadora hoje também, presente de Timon, com o nosso deputado Alexandre, deputado Edilásio, que também nos dão esse prazer de estarem presentes, vamos entregar a UPA com o deputado professor Sete Federal, que nesse conjunto de articulação política, de poderes e de políticos importantes do Maranhão, puderam, então, fazer com que a UPA em Timon seja uma realidade. Isso vai diminuir as nossas tensões, nós vamos melhorar o nosso atendimento e nós vamos, com certeza, dar mais qualidade de atendimento à população que for na área de saúde, tão sonhada, tão esperada. Muito obrigada, prefeito. Então, Raquel? Eu queria aproveitar para dizer o seguinte, a cidade de Timon é uma cidade que, politicamente, pode se declarar e considerar muito feliz. Além dos dois deputados, Edilásio e do Alexandre, nós temos aqui os vereadores que tanto ajudam a prefeita e outros prefeitos, prefeitos da região, todas que vieram aqui, de São Francisco, que é aqui perto, são políticos que fazem parte dessa paisagem tão promissora que é a atividade pública no Estado do Maranhão. Obrigado. Obrigado.